A vida útil dos recipientes retornáveis de água, estabelecida pelo Departamento Nacional de Produção de Água Mineral, é de três anos. Nesses três anos, esses vasilhames vão ser reutilizados cerca de 150 vezes. O alerta para esse vai e vem de embalagens é quanto às condições de armazenamento e possíveis contaminações. Tem muitas pessoas que utilizam para colocar cachaça, suco, álcool, combustível. Então, chegando na empresa, esse garrafão não é utilizado. Cada um tem que ser cheirado, visualizado. Então, vários processos. Isso dificulta bastante o processo de seleção. É bem rigoroso. Sendo aprovado, ele vai ser feita a troca do rótulo e aí vai passar por um processo de limpeza e esterilização desse garrafão. Após isso, ainda é feita uma vistoria nesse garrafão e depois sim ele vem utilizado para o envase. Quase não se vê, mas o prazo de validade de um garrafão de água mineral retornável, que está gravado na embalagem, deve ser observado. Assim como o vencimento da água que está dentro deles. Neste caso, a validade fica no rótulo do distribuidor. Próximo da validade, quando chega a vencer, aquela empresa que tem o rótulo no garrafão, que é responsável pelo garrafão. Hoje, a fábrica quebra todos os galões e vende para a sucata. No início, até se trocava sete galões vencidos por um bom. Quem quiser aproveitar esse tipo de recipiente para depósito de outros líquidos, jamais devolva para o reinvase. Quando ele entra no processo de seleção da empresa, acaba sendo destruído. O que causa prejuízo ao consumidor e também ao fornecedor. Pode vir a ficar verde com facilidade, mas isso se ficar em exposição ao sol, pode estar próximo de materiais de limpeza, de produtos químicos, às vezes. E esse material tem mais facilidade de entrar no vasilhame e aí contaminar a água. Não deve colocar direto no chão, cuidar no transporte, para não danificar essa embalagem, para não dar problemas depois.